E aí pessoal, o Isaac Jeff e sejam muito bem-vindos a esse canal. Pessoal, chegou a minha bolsa de Farday, ou minha Farday Bag. Já vou mostrar aqui para vocês como funciona. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa bolsinha aqui. Para quem não sabe, esse conceito aí, essas bolsas, na verdade, elas servem para bloquear sinais, diversos sinais. De celulares, a gente tem Bluetooth, NFC, do próprio chip para emitir, manda sinal para a torre e vice-versa. Entre outros sinais. Então, todos os sinais podem, sim, ser bloqueados com uma bolsa dessas. Ou também, chaves de carro, aquelas chaves por aproximação. Perigoso, pessoal. Cartões, cartões geral, cartões que você usa, que tem aquela aproximação. Inclusive, tinha até um golpe em carnaval, etc. O pessoal chegava com a maquininha próximo a esse cartão e era debitado ali na sua conta. Pela aproximação. Então, tudo isso, pessoal, é complexo para a nossa segurança. E a gente tem essas bolsinhas que vieram para ajudar a gente. Mas antes de começar, uma palavrinha da nossa parceira NordVPN. Pessoal, quando o assunto é segurança e privacidade, vem em mente o quê? VPN. Para isso, eu recomendo para vocês a NordVPN. Toda a conexão ali é criptografada e diskless. Ou seja, fica somente na memória os logs, etc. Fica por um tempo bem limitado. Com isso, a gente vai ficar livre de bisbilhoteiros, em geral. E a NordVPN é disponibilizada para todos os dispositivos que você tem na sua casa. TV, celular, computador, etc, etc. Você pode utilizar até seis dispositivos simultaneamente. O melhor, o valor é que cabe no bolso. Quer descontão? O link está aí na descrição do meu cupom. Valeu, Nord! Pessoal, essa bolsinha aqui eu paguei cerca de R$70,00. Ela é pequenininha. Ela tem cerca de 20, 21, 22 centímetros. Ela tem ali a sua carcaça aqui, que a gente está vendo. É tudo em corino. Bem simples. Corininho com um negocinho aqui. É bem simplória. É para ser simples e leve. Ela é bem leve. Deve ter algumas, sei lá, umas 10 gramas. O negócio é bem leve mesmo, cara. E por dentro aqui ela tem um velcro bem potente. Justamente o que serve para blindar quando você bota cartões, celulares, chave, etc. Aqui dentro ela serve para blindar o sinal, fechar. Então eu estou com medo, inclusive, porque não sei se vai durar muito tempo esse velcro. Se quando esse velcro for para o estouro e não ficar vedando muito bem, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai vazar e pode passar sinal ali, etc. Aqui dentro dessa bolsinha tem duas superfícies. Então tem essa superfície que você não deve estar vendo. Que é para botar o quê? Um cartão, por exemplo. Cartãozinho. Botar um dinheiro. Não precisa de dinheiro, porque é dinheiro. Não tem sinal. Mas não emite sinal. Mas pode botar aqui e usar como carteira. Então cartão em geral e chave de carro, etc. E aqui a gente tem um bolso maior aqui, que tem inclusive até um tecido aqui diferente. Esse tecido é chamado de MF. É um tecido de antirradiação. É esse tecido que vai proteger, embalar muito bem o dispositivo para ele não emitir nenhum tipo de sinal. Não passar dali. Então eu testei muito bem. Eu estou testando por alguns dias. Wi-Fi 5.0, 2.4, Bluetooth. Claro, Bluetooth é barrar sinal. Se o nosso sinal é ali do nosso chip, ele não passa. Então enfim. Graças a esse tecido. Não é o corino aqui não. É esse tecido aqui. Então a gente pode pôr o celular aqui dentro. Meu celular é um Motorola GG52. Bem grandão. A gente pode pôr aqui nessa superfície. Fica bem embaladinho. Bonitinho. Inclusive ele não fecha aqui. Ele fica assim abertinho. E o celular fica aqui dentro. E aqui eu posso botar nessa superfície outras coisas. Cartões, chave, etc. Então fez isso. Fechou. E o sinal já não está mais passando. Bloqueia totalmente o sinal. Então com o que eu testei. NFC, cartão, por aproximação, etc. No celular. Então Bluetooth, Wi-Fi, a área ali que é o nosso chip. GPS, isso aqui é tudo bloqueado graças a essa bolsinha aqui. Dá para usar no bolso. Como uma carteira inclusive. Enfim. Dá para fazer uma série de coisas aqui. Então ainda estou testando. Mas eu estou com medo quando esse velcro aqui estragar. O que vai acontecer? Pode passar sinal? Pode ser que passe. Eu não sei se esse tecido, que é muito caro por sinal. Esse tecido aqui de antirradiação. Que é esse tecido aqui meio cinza, dourado. Sei lá. Se ele é até lá em cima ou não. Então essa é a minha preocupação. Porque se não vedar muito bem aqui. Pode acabar escapando sinal. Ondas. As ondas. Então enfim pessoal. No Brasil. É difícil encontrar. Fardy bag. Você pode até encontrar aí. Pesquisando. Você pode acabar encontrando essas bolsinhas. E tem diversos tamanhos. Essa aqui é a menorzinha. Que era tipo uma carteira que eu peguei para testar. Que eu paguei 80 conto quase. Mas tem bolsas que são grandes. Para botar laptop. Tablet. E tem vários tipos de tamanhos. Então a gente pode. A gente pode encontrar aí na gringa. Na Amazon. Você pode dar uma olhada. E encontrar essas bolsas maiores. Desse tamanho aqui. Lá pela Amazon. Então demorou para chegar. Foi uma compra relativamente barata. E vale bastante a pena. Eu estou substituindo pela minha carteira. Como eu falei. Hoje a gente usa. Bastante cartão. Não com aproximação. Eu não acho muito interessante. Essa questão de aproximar. Mesmo com limite abaixo de 50 pila. Entendeu? Mas. Se negro chegar. Aproximar. E roubar os 50 pila. É 50 pila. Então tem que tomar cuidado. Dá para comprar mal. Uma caixa de ovo com 50 conto. Mas tudo bem. Então é isso pessoal. 4D Bag. Testado. Aprovado. Bem legal. Então fica a minha dica aí. Para uma segurança extra. Para você. Para você ter aí na sua. No mundo físico. Então fica aí a dica. Para vocês. Não esqueça meus cursos. Slack.gf.com.br Eu te espero lá como aluno. O link está aí na descrição. Fui.